Em muitas cidades portuguesas e brasileiras, é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão, com tapetes de cores vibrantes e desenhos de inspiração religiosa. Esta festividade de longa data se constitui uma tradição no Brasil, principalmente em cidades históricas, a exemplo de Caxias. Em algumas paróquias, já é tradição, mas pela primeira vez, a comunidade da Volta Redonda, que faz parte da Igreja de Nossa Senhora do Perfeito Socorro, resolveu fazer o tapete de Corpus Christi, na Avenida da Coeb. O tapete teve aproximadamente 400 metros de extensão por 1,40 de largura. Foram cerca de 15 horas para concluir o trabalho. Foi importante porque foi a nossa primeira vez e a gente não esperava confeccionar um tapete que nem aquele. A gente faltou algumas coisas, mas quem passava na rua a gente pedia e o povo acolhia. Até os nossos irmãos separados a gente parava e eles também faziam sua parte e nos davam, nos doavam os materiais para confeccionar o tapete. O tapete foi desenhado, depois coberto de material reciclável. Cada desenho com um significado importante. Os significados é a gente retratar a hórtia santa, que é a presença viva de Jesus na Eucaristia, que a gente retrata no tapete. Outro símbolo importante é o desenho de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi o exemplo de vida, de doação e, acima de tudo, foi o primeiro ostensório a carregar Jesus no seu ventre. E temos outros símbolos que são os desenhos das pastorais, movimentos que compõem nossa paróquia e comunidades. Para eles, integrar o grupo que confeccionou o tapete de Corpus Christi da comunidade Volta Redonda foi um privilégio. Um trabalho muito importante para a gente. A gente tem sempre que estar praticando e revivendo esse momento espiritual.